Música 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 Tá dando bom Decidiu que seu objetivo é ajudar a Komi A fazer Sem Kisun O que é isso? Podre Kandala Hai Mas que que é isso rapaz? Sim galera Banho dos campeões Ah mas é frescura da mamamada? Não é. Mas tadinho pode o que é de boca, não é considerado gay. Mas tadinho pode o que é de boca, não é considerado gay.